Olá vencedores, muito bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus a todos nesta manhã. Eu sou o presbítero Edivaldo, membro da Assembleia de Deus de Madureira, em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Tá bem? Antes eu quero mandar aí um feliz dia dos pastores, que aconteceu ontem no domingo, segundo domingo de junho. Então que Deus abençoe a todos os pastores pelo dia de ontem, amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer o resumo da lição de número 12, a penúltima lição já. Estamos chegando aqui na penúltima lição, que é a lição de número 12, tá bem? Lição essa que vamos estudar agora domingo, dia 19 de junho de 2022. E o que nós vamos estudar aqui? Aí nós vamos estudar um assunto muito bom, tá? O trono branco e o juízo final. Tá, mas o que vai acontecer nesse trono branco? Nós vamos ver isso aqui no decorrer da lição. João na ilha de Pátimo, no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11, ele tem uma visão de um grande trono branco e de alguém assentado sobre ele. De alguém assentado sobre ele, em cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. João tem aqui uma visão do Cristo já glorificado lá em cima no trono dos céus. A verdade aplicada, Cristo hoje é o advogado do pecador. Isso aqui é verdade. João, o próprio escritor do Apocalipse, que é o evangelista João, ele escreveu na sua epístola e diz assim, filhinhos, não pequeis, porque se alguém pecar, nós temos um advogado junto com Deus o Pai. Exatamente, João está falando que Jesus, ele é o advogado. E qual é o papel do advogado? Interceder junto ao juiz. É aquele defensor que fica entre o juiz e a vítima. Isso? Esse é o papel do advogado. Então, Jesus, ele é, ele tem essa função, exatamente, de ficar ali no meio. É por isso que está a destra. A destra, ou seja, do lado direito. E a segunda pessoa, do lado direito de Deus. E do lado terceiro, o Espírito Santo. Portanto, Jesus está no meio, fazendo o papel de que? De intercessor. Então, ele é o advogado do pecador. Pecador, aproveite a oportunidade que você tem um advogado. Porque vai chegar o dia aqui no trono branco, que esse advogado aqui, ele não vai entrar em ação. Ele não vai atuar aqui como defensor público. Ele não vai fazer o papel de um defensor. No dia do juízo final, Jesus, ele não vai ser o advogado mais. Essa função, ele está fazendo hoje. Antes que venha o grande tribunal. Antes que venha o julgamento final das nações, ele está fazendo agora. Esse papel, tá? De advogado. Intercessor. Intercessor. A Bíblia chama de intercessor. Ou mediador. É aquele que está no meio. Então, ele exerce essa função hoje. Mas será que ainda hoje, mais de dois mil anos, que ele morreu na cruz do Calvário, ele continua sendo advogado? Ainda sim. Porque depois que esse tribunal aqui foi instaurado, ele não vai defender mais ninguém. Não. Aproveita a oportunidade. Mas naquele dia, será o juiz. Olha aí. Naquele dia, ele vai exercer a função de juiz. Ele agora é advogado. Mas no dia do juízo final, ele será o juiz. E julgará cada um segundo as suas obras. Misericórdia. Mas quem ele vai julgar? Vamos lá. Vamos por parte. Vamos resumir praticamente a lição aqui do top 1. Quem que ele vai julgar? Vamos lá. Esse evento vai acontecer quando também? Ele vai acontecer logo após o arrebatamento e o fim do milênio. Exatamente. Nesse intervalo aí, tá? Entre o arrebatamento e o fim do milênio. Será isso aqui. Porque nesse período, tá? Nesse período, ainda nós temos a grande tribulação. Mas o que vai acontecer, então, nesse julgamento final? Pra quem? Aqui todas as pessoas, está escrito em Apocalipse. E todas aquelas pessoas que morreram sem Cristo, serão julgadas e condenadas. Mas e as pessoas que morreram com Cristo, esses, durante o arrebatamento, eles serão transformados. Esses que morreram com Cristo, vão ressuscitar e serão transformados. Eles vão ressuscitar primeiro e serão transformados. Nós que ficamos vivos, serão transformados. E as pessoas sem Cristo, que não quiseram Cristo, que recusaram Cristo. O que que vão acontecer com eles? Entre o arrebatamento e entre o milênio, no final do milênio, quando vier o julgamento, serão condenadas e julgadas por Cristo. Esse texto está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, que é exatamente aqui, o texto de referência. Serão julgadas por suas obras, aqui na terra. Todas as pessoas terão que passar pelo grande trono branco, todas terão que passar pelo grande trono branco. Não tem esse, não tem aqui. Serão abertos neste período. O que que vai ser aberto neste período? Vai ser aberto o livro das obras. São dois livros que serão abertos. Você acha que Deus lá em cima não tem tudo anotado? Tem. Deus tem tudo anotado lá em cima nos céus. Tudo o que o homem faz. Desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Não pensa que Deus vai deixar passar batido, em branco, tudo o que está acontecendo na terra, que Deus não vai deixar. Ele tem anotado e computado e gravado tudo o que aconteceu com o homem. Desde o seu nascimento até a sua morte. E não adianta o homem, depois que morrer, ressuscitar, achar que esqueceu tudo. Não. Esquece não. É por isso que é bem claro o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 27. O homem morre uma só vez depois da morte, vem o juízo. Aí vai ter que aparecer aqui, ó. Ó, ele vai ter gente de tudo quanto é qualidade, ó. Grandes, pequenos, de todas as épocas. Ressuscitarão para a condenação. Essa é a segunda ressurreição. Pois a primeira ressurreição foi para os salvos que ressuscitaram no arrebatamento da igreja. Então, o livro de Apocalipse fala de duas ressurreições. A primeira, para os salvos em Cristo, que Paulo fala lá em Coríntios. E a segunda, ressurreição, é para que as pessoas que vão ressuscitar serão julgadas e condenadas. Deus não vai deixar passar abatido aquilo que ele escreveu. Tá. A igreja será julgada no grande trono branco? Alguém pergunta, mas e a igreja? Será julgada no grande trono branco? Essa é a pergunta que talvez alguém vai fazer. Vamos lá, então. A igreja de Cristo não participará do grande trono branco. A igreja de Cristo não vai participar do grande trono branco. Já estou lhe respondendo já direto. Tá. Que a igreja de Cristo não vai participar desse evento aqui do grande trono branco. A igreja de Cristo não vai participar do grande trono branco. Porque ela foi arrebatada e transformada ao entrar nas bodas do Cordeira. Por isso que ela não vai participar do grande trono branco. Esse julgamento do grande trono branco será para os ímpios. Para aqueles pecadores que não aceitaram Jesus. Que não quiseram Jesus. Antes de acontecer o arrebatamento. Que foi a primeira ressurreição. Aquelas pessoas que negaram. Que não quiseram. É para esses. Esse julgamento é para essas pessoas. Que negam o nome de Jesus e não querem a pessoa de Jesus. Esse julgamento é para eles. Chamado também de a segunda ressurreição. Que também o livro de Apocalipse vem relatando. Certo? Então tá. Daqui a pouco nós vamos entrar um pouquinho mais sobre isso. Os textos de referência dizem para nós. Entender o que acontecerá quando Satanás será solto. Então a primeira parte da lição nós vamos entender, estudar, que Satanás será solto. Quando? Depois do milênio. Assim que acontecer o rápido, o assumida, repentina dos salvos. Vai acontecer a grande tribulação. Infelizmente, vai acontecer a grande tribulação. Um período onde o inimigo, ele vai até se passar por Cristo. Para enganar as nações. A Bíblia fala sobre isso aí. Paulo fala que ele se transforma em anjo de luz. E a Bíblia fala muito claro. E Jesus falou bem claro sobre isso aí. Jesus falou uma vez. O príncipe das trevas se aproxima deste mundo. E eu não tenho nada com ele. E o próprio Jesus, ele adverte no capítulo 24 de Mateus. Sobre a possível vinda dele. Porque Jesus já sabia que assim que ele morresse e ressuscitasse. O adversário entraria em ação no mundo imediatamente. E está aí. Capítulo 1 de Jó, verso 7, também vai dizer. Que ele veio passear na terra e rodear por ela. Então, assim que a igreja sair, imediatamente, já se instaura a grande tribulação. Terminou a grande tribulação. Entra o milênio, um período de mil anos, onde ninguém morre. Ninguém fica com lepra, com AIDS, com câncer. Onde ninguém envelhece. Não haverá mortes. Satanás fica impedido de agir nesse momento. Ele não vai interferir no mundo. No período do milênio, volta a dizer, como eu falei na lição anterior. Satanás não vai interferir na terra nem no mundo. Ele não vai interferir na terra nem no mundo. Nesse período. Porque ele estará preso nesse período. Ele vai ser preso no período do milênio. Não vai ter nenhuma interferência. O mundo vai gozar de uma perfeita paz. Nesse momento. Tá, mas aí a lição aqui que nós vamos estudar. Diz que ele vai ser solto. Quando? No final do milênio. Aí ele vai aterrorizar, infernizar o mundo. E o tópico da lição vai dizer que ele vai levantar uma grande rebelião contra Cristo. Que na realidade é a segunda rebelião dele contra Cristo. Que a primeira foi lá em cima nos céus. Quando ele foi vencido pelo arcanjo Miguel. Depois foi expulso na terra. Com a terça parte dos anjos. Ele vai instaurar a segunda rebelião novamente. Aqui o texto vai dizer bem claro. Satanás será solto. Tópico 1. Ele é solto. Depois de viver mil anos sobre o governo de Cristo. E usufruir de todos os benefícios adivindo deste tempo de justiça e paz. O homem virá novamente Satanás solto. Apocalipse 20, verso 7. A humanidade terá aqui o último teste de sua história desde o Edner. A humanidade vai passar por mais um baque forte. O tópico 1.1. Ele vai enganar as nações. Jesus já havia falado sobre isso aqui. Que se possível for, ele enganaria até os eleitos ou o escolhido de Deus. O tópico 1.1. E sairá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Apocalipse 27. Engano aqui é a ação que define o diabo em relação ao homem no Apocalipse. Aí tem várias referências. Engano fala de seduzir desde alguém da verdade. Usando de arte, manha e sutileza. É exatamente o que ele vai fazer. Vai se passar por um camarada bonzinho. Boa lábia. Paulo fala que ele se transforma em anjo de luz. Vai se passar por uma pessoa bonzinha, um camarada bom. Bom, boa lábia, bom papo. Vai seduzir. Para depois usar as suas artimanhas. Mas isso vai acontecer para as Bíteras de Valdo? Vai, vai acontecer. Ele é o enganador das nações. Ele é essencialmente mal e mentiroso. A Bíblia fala que ele é mentiroso. Pai da mentira. E nunca se firmou na verdade e não tem verdade nele. João 8, 44. Jesus fala dele lá. Em João 8, 44. Jesus fala que o pai da mentira é ele. Nunca se firmou na verdade e não existe verdade nele. É por isso que ele vai usar de arte, manha. Vai usar a sedução e a arte, manha para enganar as nações. Mas a pergunta é, ele conseguirá enganar as nações? A Bíblia diz que sim. A Bíblia fala que sim. E qual será o intuito dele? O top 1.1 diz que o único intuito dele é colocar as pessoas contra Cristo. Lembra que lá no Jardim do Éden, qual foi a arte, manha que ele usou lá no Jardim do Éden? Para enganar Adão e Eva. Qual foi a arte, manha que ele usou lá? Ele usou a cobra. Ele usou a serpente. Ele usou de artimanha. Depois ele usou de palavras fáceis. Colocando confusão na mente de Adão e Eva. Para eles se rebeliarem contra Deus. E pecarem contra Deus. E ele conseguiu usar. Quer dizer, aqui ele volta novamente. Depois do milênio, depois do solto. Para usar dos mesmos artifícios. De mentira e de engano. E muita gente será enganada e ludibriada por ele. Muita gente. É por isso que Jesus diz para nós. No capítulo 26 de Mateus. Orai e vigiai. Para que não entreis em tentação. Depois ele fala em João 10. Qual é a finalidade do diabo como ladrão? Rouba, mata e destrói. Ele não tem pena de ninguém. Ele não terá pena de ninguém. Quando ele for solto. Ele vai voltar pior ainda. Diz a Bíblia. Segundo os Coríntios 11, versículo 14. Vamos ler aqui para a gente entender. Segundo os Coríntios, capítulo 11, verso 14. Vamos ler aqui. Depois eu vou voltar no texto de Apocalipse novamente. Vamos ver o que Paulo fala lá. É Paulo dizendo para a igreja de Corinto. Segundo os Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Está aqui dentro do texto da lição EBD. Para nós podermos estudar aqui. Vamos lá. Segundo os Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Vamos ler aqui na minha Bíblia Sagrada. O que diz? E não é maravilha. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Verso 15. E não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Quem são os seus ministros que falam aqui? Aqueles anjos caídos. São os ministros do diabo. Eles vão atuar na terra durante o período da grande tribulação e o fim do milênio. Exatamente nesse período que ele vai atuar. Depois que ele for solto, ele vai fazer uma ruaça no mundo. Então está aqui. Primeiros Coríntios 11, 14 e 15, para você entender muito. Top 1.2 Haverá aquela famosa batalha de Gog e Magog, que vai ser a última rebelião dele. Ele vai fazer de tudo para destruir a nação de Israel. Pois a nação de Israel está sem templo até hoje. Desde a sua destruição no ano 70, depois de Cristo, quando Jesus falou que não ficaria de pedra sobre pedra, que não seria derrubada ou destruída. Pois é. Ao que me vê, eles estão sem o templo até hoje. E a luta do diabo sempre foi com a nação de Israel. Sempre foi. E vai ser novamente, novamente, e vai investir pesado contra a nação de Israel e a Palestina. Para destruir essa nação. Ele já foi vencido. Mas ele volta de novo. Uma segunda rebelião contra esse povo aqui. Nós lembramos aqui que esse local, Gog e Magog, não fala de um local onde vai ser. De um país ou de uma região específica. Mas sim um exército enorme, que vem de todo lugar da terra e se une para atacar o governo de Cristo. Após Satanás ser solto, os seguirão rumo à cidade de Jerusalém. O fracasso de Satanás começou com uma rebelião. E seu último ato também será uma rebelião. Para atacar o trono de Cristo. Mas será derrotado. Olha aí. Não vai subsistir a sua segunda rebelião. Já foi vencido na primeira. Será vencido na segunda. Tomem cuidado que no livro de Apocalipse vai falar de dois cavaleiros. Ó. Vamos ler um pouquinho aqui. Ó. O contraste entre o cavaleiro falso e o cavaleiro verdadeiro. No livro de Apocalipse. A cor branca de ambos os cavalos significa paz. Porém, a paz do cavaleiro, no capítulo 6 de Apocalipse, é uma paz falsa. Fictiça. Vamos ler lá. Apocalipse, capítulo 6. Vai falar de um cavaleiro, onde ele vem de um cavalo branco. Vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo 6. Vai falar de um cavaleiro, que ele vem de um cavalo branco. E muita gente acha que ele é o Cristo, né? Mas Jesus falou. Jesus falou. Que muitos seriam enganados, dizendo assim. Ele é o Cristo, ele é o Cristo, ele é o Cristo, ele é o Cristo. A nação de Israel só vai reconhecer Jesus na última hora. Ó. Capítulo 6 de Apocalipse. Onde fala do cavaleiro branco. Não é Jesus. Ó. A abertura do sétimo selo. Aqui tá. Verso 2, do capítulo 6. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava centrado sobre ele tinha um arco. E foi lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Porém, no estudo aqui, tá dizendo que esse cavaleiro aqui não é Jesus. Tá? Não é Jesus. Aí vem o segundo cavaleiro. Capítulo 19 de Apocalipse. Vamos lá. Segundo cavaleiro. Aqui, ó. Capítulo 19. Capítulo 19 vai falar do segundo cavaleiro. E esse segundo cavaleiro é exatamente Cristo. É Jesus. Tá? É ele que vem. Pra julgar as nações de uma forma tremenda. E não terá piedade de ninguém. E não terá piedade de ninguém. Tá? O cavaleiro branco do Apocalipse 6. Ó. É o anticristo. É o anticristo. Estabelecendo uma paz ilusória no começo da grande tribulação. Apocalipse 6, verso 1, 2. Porém, o cavaleiro branco do capítulo 19 é o Cristo verdadeiro. Apocalipse 19, 11. Olha aí. Olha aí o contraste. Apocalipse 19, 11. Então, no capítulo 6 de Apocalipse, aquele cavaleiro branco lá não se iludam. Não é Jesus. É o anticristo. Um dos aliados de Satanás. Que virá no final da grande tribulação. Tá? No final da grande tribulação. Ó. Pra implantar a sua artimanha contra a nação de Israel. Ó. Vamos ler de novo? Ó. O cavaleiro do cavalo branco. Do capítulo 6 de Apocalipse. Note bem. É o anticristo. Que vai estabelecer uma paz ilusória. Uma falsa paz. No começo da grande tribulação. Assim que terminar o arrebatamento, se instaura a grande tribulação. Ele vem trazendo uma falsa paz ilusória. Capítulo 6 de Apocalipse. Há muita gente achando que aquele cavaleiro do capítulo 6 é Jesus. E não é. E não é Jesus. O próprio Jesus falou que ele ia enganar muita gente. E é o que ele vai fazer aqui. Tá? No início da grande tribulação. Ele vem com um cavalo branco. De roupa branca. Tá? Se passando por Jesus. Ele vai se passar por Jesus. Vai enganar a nação de Israel. Fazer um tratado de paz com a nação de Israel. E com o restante que ficarem aqui. E as pessoas vão achar mesmo que teve paz. Foram enganadas. Só que na segunda metade da grande tribulação. As pessoas vão conhecer o lado ruim daquele cavaleiro. E vão achar que é Jesus. Aí pedem socorro. O cavaleiro branco. O segundo cavaleiro branco. No capítulo 19. É Jesus. A fiel testemunha. O justo juiz. O leão da tribo de Judá. E ele. E volta. Pra salvar a nação de Israel. E derrotar de vez. Satanás. Tomem muito cuidado com isso. Muito cuidado. O cavaleiro do capítulo 6. Recebeu uma simples coroa. Apocalipse 2. Porém o cavaleiro do capítulo 19. Possui. Muitas coroas. Com muitos diadema. Olha a diferença. O do capítulo 6. Recebeu uma. Do capítulo 19. Muitas. Tá. O cavaleiro do capítulo 6. Saiu vencendo. Para vencer. Saiu vencendo. E para vencer. Porém o cavaleiro do capítulo 19. Já é o grande vencedor. Ou glória. Apocalipse 17. 14. O cavaleiro do capítulo 6. Não possui nome. Apocalipse 6. 2. Porém o cavaleiro do capítulo 19. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Qual é? Rei dos reis e senhor dos senhores. Oh, aleluia. Apocalipse 19. 6. Porém o segundo cavaleiro tem uma marca escrita na sua coxa. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Esse é Jesus. E tem uma marca. E tem um nome. O primeiro não tem marca e não tem nome. O cavaleiro do capítulo 6 é falso. Referências. Mateus 24. Versículo 5 ao 11. Apocalipse 6. 2. Porém o cavaleiro do capítulo 19. É fiel e verdadeiro. O cavaleiro do capítulo 6. Não possui aparência pessoal. Apocalipse 6. 2. Porém o do capítulo 19 tem os seus de sangue. E o seu nome é verbo de Deus. Apocalipse 19. Verso 12 e 13. O do capítulo 6. Ele é apresentado puxando uma fila de outros três cavaleiros do mal. Apocalipse 6. 3. 8. Porém o cavaleiro do capítulo 19. Ele aparece bem acompanhado dos exércitos que há no céu. Mantando o cavalo branco com vestidura de linha infiníssimo, branco e puro. Apocalipse 19. 14. O do capítulo 6. Desponta no cenário profético como um tirano que procura vencer a qualquer custo. Apocalipse 6. Verso 2. 3. Porém o cavaleiro do capítulo 19. Julgue beleza com justiça. Em Deuteronômio 32, 26 e 27, Moisés já tinha falado sobre quem é o cavaleiro fiel e verdadeiro, dizendo, não há outro, ó Jerusalém, semelhante a ti, que cavalga sobre os céus, para a tua ajuda e com a tua alteza sobre os montes mais altas nuvens. O Deus eterno, que seja por habitação e por baixo de ti, esteja nos braços eternos e ele lance o inimigo de diante de ti e diga, destrói-o. Moisés, antes de Jesus vir, morrer no Calvário e falar sobre isso aqui no capítulo 24 de Mateus, Moisés lá atrás, que não viveu uma época contemporânea de Jesus, mas recebe uma revelação profética dos céus sobre a vinda desse cavaleiro do capítulo 19 de Apocalipse. Ô glória, fosse você, glorificava a Deus. Aleluia. Em Sofonias, Salmo 45, Salmo 45, 3, o salmista no Salmo 45, verso 3 e 6, também falou sobre esse cavaleiro fiel e verdadeiro. Olha aí, Davi, que não viveu numa época contemporânea de Jesus, mas Jesus veio da sua geração, por isso ele é chamado de o leão da tribo de Judá, porque foi da tribo de Judá que nasceu Jesus. Olha aí, teve uma visão profética e profetizou sobre a volta do cavaleiro fiel e verdadeiro, que tem escrito na sua coxa, rei dos reis e senhor dos senhores, ô glória. Se você adorava a Deus. O duelo final entre esses dois cavaleiros que eles vão duelar será no final dos tempos, na grande batalha do Armagedom. E então será revelado o homem da iniquidade, quem é homem mau, nesse dia. Jesus Cristo, o cavaleiro fiel e verdadeiro, destruirá o cavaleiro falso, o anticristo, com o sopro da sua boca. Segunda texta do Anonicense 2, verso 28 e Apocalipse 19, verso 11 ao 21. Eu, se eu fosse você, dava glória a Deus. Praticamente já falei tudo no tópico 1 aqui. Olha aí. Do Gog e Magog. Resumir tudo já praticamente. 1.3, ele fala sobre a influência da natureza pecaminosa. O mundo experimentará dois mil anos de justiça e paz pelo reinado de Cristo. Uma vida de qualidade, significado com saúde, segurança e propriedade. Basta, mas basta que Satanás seja solto para que uma grande rebelião contra o governo de Cristo se inicie, alcançando grande parcela da humanidade, cujo número é como a areia do mar para juntarem em batalha. Como tem acontecido desde o Éden. A serpente me enganou. Gênesis 3, 13. Nós temos que, mesmo sob o reinado do próprio Cristo, pessoas escolherão seguir a Satanás. Essa revelação exige uma análise pessoal e sincera de cada um de nós. Até onde realmente somos convertidos. Algumas pessoas vão seguir o diabo. Inclusive pessoas ligadas a Cristo. É aí que entra o grande trono branco depois. Onde muitas pessoas sem Deus, que desprezaram o evangelho, serão julgadas e condenadas. Já tem um destino final para quem se rebelia contra Deus. Para quem não aceita, não quer Jesus de jeito nenhum, já tem um final. Deus já traçou um final. Olha, Deus não muda o final como em filmes e novelas. Deus mantém o final. Somente em filmes e novelas, seriados, essas coisinhas por aí afora, é que as pessoas colocam o final e depois mudam o final. Não. O final traçado por Deus, para aqueles que se rebeliaram contra Ele e o rejeitaram, já está definido. Já está definido. E Deus não muda aquilo que Ele já definiu. Deus mantém aquilo que Ele definiu, porque Deus é fiel e verdadeiro. Tópico 2. A chegada do juízo final. Mas isso vai acontecer? Presbítero Edivaldo Vieira. Isso vai acontecer? Sim. Vai acontecer. Cristo reinará durante o período, durante o milênio, e não passará por nenhum julgamento no juízo final. O trono branco é somente para o julgamento dos ímpios, que não foram achados seus nomes no livro da vida. Apocalipse 20 e 15. Mas Deus tem um livro guardado lá? Tem. Deus sabe o dia e a hora que você nasceu. Deus sabe quantos crimes você cometeu. Quantas mentiras você cometeu. Quantos atrocínios você cometeu. Deus tem um livro guardado que registra tudo. E no grande trono branco, ninguém vai se passar por inocente e dizer para Jesus, Senhor, eu sou justo. Eu sempre cometi justiça na terra. Senhor, eu não cometi nenhum mal. Senhor, eu sou até santão. Mas quando for aberto o livro, tem dois livros. Quando for aberto, é por isso que Ele fala livros, não fala livro. Aí Ele vai abrir lá o livro. Vai vir, vem cá. Vamos ver aqui. Qual é o seu nome? Seu nome na terra, qual era o seu nome? Ah, eu não me lembro. Eu não me lembro. A minha mente não volta atrás. Mas ela vai voltar sim. Ó, o seu nome na terra. Seu nome na terra. Era José Simpliciano da Silva Santos. Mas como é que o senhor lembra o meu nome? Porque aqui, ó, eu tenho aqui o seu registro aqui, ó. Como se fosse o cartório do juiz lá na terra, lá. Quando você foi registrado pela sua mãe, eu tenho aqui, ó. Ó, tem aqui, ó. Quando você registrou, você cresceu, você fez faculdade, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Depois você casou, você divorciou, você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Eu tenho tudo registrado aqui no livro. Ó, mas, uai, o senhor sabe tudo isso mesmo, senhor? Lá, não vai ter como você mentir. Porque lá você vai estar diante do grande juiz. Tá? E não aquele juiz aqui na terra. O juiz daqui da terra, ele trabalha com provas. Porque tem que fazer investigação. Isso e aquilo. Só que o juiz lá de cima, ele não precisa de prova, não, porque ele conhece o homem todo dia. O juiz daqui trabalha com provas. Alguém tem que fazer investigação, essa coisa toda, pra depois, então, punir a pessoa. O juiz lá de cima não precisa de prova, sabe por quê? Ele tem livre arbítrio, livre acesso na terra pra andar na hora que quiser nela. O salmista falou isso aqui no salmo 139. Se eu subir aos céus, tu está. Se eu fizer a minha cama no inferno, tu está. Se eu descer as partes mais baixas da terra, eis que ali tu estás. Para onde eu me irei do teu espírito. Quando o casal, o primeiro casal pecou no Jardim do Éden, a pergunta é, Deus já tinha visto eles pecarem ou não? Sim. Deus já tinha visto também eles se esconderem? Sim. Mas por que Deus chama? Mas por que Deus chama? Adão, 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 onde tu estás? Deus já tinha visto. Mas Deus queria que ele se apresentasse pra ele. Quando Caim matou Abel, Deus sabia? Deus viu toda a cena? Viu? Deus viu toda a cena quando Caim matou Abel. Quando foi? Onde foi? Deus ouviu toda a conversa. Só queria que Deus queria que Caim se explicasse. E perguntou. Mas Deus já tinha visto. Deus vê todas as coisas. Isaías 40, versículo 22, diz que ele está assentado no globo da terra. E de lá, ele contempla os homens como um mosquito, como um gafanhoto. É. Um dos profetas falou que Deus sai do seu lugar e passeia sobre a terra. Os profetas falaram que a terra é estrada dos pés de Deus, onde Deus passeia. Deus tem total livre-arbítrio pra andar na terra, a hora que quiser. Ele não precisa de papel assinado, carimbado. Deus, pra tratar com o homem, não precisa marcar audiência. Mas o homem, pra tratar com Deus, tem que passar por Jesus, que é o advogado. O contrário, não. É desse jeito mesmo. 2.1. O trono branco. O juízo final será chamado também de juízo do trono branco, por causa de que diz o verso 11. E viu um grande trono branco, e quem estava sentado como ele, quando a presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para ele. O trono branco aqui aponta para a pureza. Sabe o quê? No trono de Deus, não tem injustiça. Lá é o trono da justiça. Por isso que é branco. Branco é pureza, santidade. O trono de Deus não tem corrupção. Nesse trono, não. Tá? Não tem esse trono, não. E o texto é grande. É vastíssima dimensão, enchendo todo o campo da nossa visão. 2.2. Os ímpios ressuscitarão e serão julgados. Todas as gentes que se esqueceram de Deus serão julgadas. Poxa, mas Deus é severo. Não. Deus é justo. Ele vai aplicar a sua justiça. Ele vai aplicar a sua justiça. As pessoas ficam assim, quando morre uma pessoa que nunca quis o evangelho. Ah, mas Deus guardou em um bom lugar. Guardou sim. Eu até concordo com você que Deus o guardou em um bom lugar. Mas para condenação. Leia Daniel capítulo 2, versículo 12. Tá? Diz bem claro. Daniel capítulo 12, versículo 2. Ele já havia falado sobre essa segunda ressurreição aqui. Ele falou de duas ressurreições. Daniel já tinha visto duas ressurreições. Ele não viveu na época contemporânea de Paulo. Quando Paulo escreveu sobre isso aqui. Mas a revelação do Espírito Santo. Ela abrange o Velho Testamento. E o Novo Testamento todo. Eles não viveram na mesma época, chamados de contemporâneos. Mas tivê-lo a mesma revelação. Porque o mesmo Espírito que revelou para Daniel, para Moisés, para Abraão. Para o salmista Davi. Para os profetas. E para os apóstolos do Novo Testamento. É o mesmo. E ele não é um Espírito de confusão. Ele é de paz. Ele é um Espírito de paz. E não de contenda. Ou de confusão. Fique ligado nisso. Ou foi o mesmo que revelou. Então o que vai acontecer com os hipos? Aqui está falando o tópico 2.2. O destino final deles. Há muita gente que vai ressuscitar. Vai levantar da terra. Para ser condenado e julgado. Ah, mas o meu irmão, ele cometeu 90% de coisa ruim. A minha irmã cometeu 90% de coisa ruim. Mas na reta final, ela praticou 10% de obra justa. Será que Deus não é bonzinho? Deus não vai julgar ninguém. Deus vai julgar cada um para os seus critérios. Deus conhece o homem. A Bíblia diz que Deus conhece as pessoas. Não adianta as pessoas usarem uma falsa aparência para Deus. Deus conhece as pessoas. Por dentro e por fora. Desse jeito. Deus conhece as pessoas por dentro e por fora. E não tem como fugir dele, não. Não tem como correr. Tópico 2.2. O 2.3, ele vai falar sobre grandes e pequenos. Aqui, vou resumir. Pobres e ricos. Para Deus é a mesma pessoa. Grandes e pequenos. Pobres e ricos. Grandes e poderosos. Até grandes e poderosos. Olha aqui. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Grandes e pequenos no texto aqui. Não se refere à idade ou tamanho físico. É isso aí. Significa que o juízo alcançará pessoas de todas as classes e camadas sociais. Todas estarão perante Deus naquele dia. Pessoa de tudo quanto é camada social. Pobre e rico. Negro e branco. Jesus falou uma ocasião sobre a riqueza. Advertiu muito sobre a riqueza. Salomão falou sobre o dinheiro. Ele é muito bom, mas ele traz mágoa, amargura para as pessoas. Aqui fala de camadas sociais. Para Deus é a mesma coisa. Vai tratar todos iguais. Ah, mas senhor, lá na terra eu era dono do Bramil. Um exemplo. Eu era dono de uma grande... Dez redes de supermercado na terra. Eu era dono de cinquenta lojas. Eu era o homem mais poderoso do mundo. Uma ricaça do mundo. Simplesmente Deus vai dizer. Você? Para mim você não é nada. Porque o que você usava na terra é meu. Eu sou dono do ouro e da prata. E aqui o seu dinheiro não manda, não. No juízo final, o dinheiro das pessoas não vai comprar nada. No juízo final, não haverá poderoso. Mas lá eu era o senhor de todas as nações. Aqui você não é nada. Aqui você é um mosquito. Então será muito pesado essa parte aqui, do julgamento. Grandes e pequenos. Ricos, pobres, famosos, anônimos, doutos, iletrados, religiosos e ateus. Aqui, dependendo do poder financeiro e influência que alguém possua, pode até perverter o juízo e viver impune de erros e crime. Pode. Aqui na terra, esses que tem, conseguem se safar. dos seus erros, fica impune, porque tem. E diante do grande tribunal de Deus, será que o dinheiro dessas pessoas aqui vai comprar o juízo de Deus? Não. O dinheiro, a Bíblia fala que o teu dinheiro seja para perdição. Lembra um homem que queria comprar o poder do Espírito Santo lá em Samaria? O capítulo 8 de Atos Apóstolos. Queria comprar o poder do Espírito Santo. E quando os apóstolos botavam a mão sobre a cabeça das pessoas, e as pessoas falavam em nova língua. E alguém queria comprar. Pedro falou com ele, repreendeu na hora. O teu dinheiro seja para a tua própria perdição. Aqui na terra, as pessoas conseguem comprar tudo. Conseguem comprar tudo com dinheiro. Até se safarem de crimes. Mas lá no céu, quando for aberto os livros, não vai abrir um livro só, vai abrir os livros, você não vai poder dizer. Ah, mas eu nunca cometi isso, não é? Aí quando Jesus abrir o livro, ele vai ser o juiz e não o advogado naquele dia. Espera aí. Mas lá na terra, você já foi julgado por vários crimes. E de todos, você saiu impune porque não acharam provas. Você também, lá na terra, também você foi julgado por dois crimes. E saiu impune. Mas só que eu tenho aqui. Tudo anotado, do dia e da hora, eu sei de tudo. Eu sou Deus poderoso. Aqui não. Lá não tem como a pessoa dizer que não cometeu esses crimes aí. Quando for aberto os livros. Grandes, poderosos, religiosos, mas até religiosos, mas, oh gente, Jesus falou sobre isso aí. Mas naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome, eu falei novas línguas. Em teu nome, eu profetizei, Senhor. Apartaivo de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo, seus anjos, eu nunca vos conheci. Religiosos. E ateus. Aquelas pessoas que não creem em Deus. Olha o fim deles aqui. Já está decretado. Terceira parte, última. O julgamento é inevitável. O que é inevitável? É aquilo que ninguém pode evitar. A ciência não pode evitar esse julgamento aqui. os grandes juízes poderosos do mundo inteiro se juntarem todos eles juntos numa reunião. Não pode aniquilar o juízo de Deus. Pode se juntar o juízo de todas as nações do mundo, do planeta. Pode pegar aí o juízo de 5 bilhões de pessoas do mundo numa reunião. eles podem enxergar um consenso, mas não conseguem aniquilar a justiça de Deus. Sabe o quê? O martelo da justiça divina é maior do que o deles. Até eles serão condenados. Porque muitas das vezes condenaram e mataram pessoas inocentes. o juízo é inevitável. Um julgamento precisa de um juiz e neste caso o juiz é o Senhor Jesus. Exatamente. Em sua primeira vinda ao mundo Cristo veio para salvar. Na segunda ele vem para julgar. João 12 47 Mas em sua segunda vinda ele vem para julgar o mundo pois ele detém todo o juízo. João 5 22 Todos os ímpios comparecerão perante o juízo final e serão julgados por aquele que foi morto e reviveu. A palavra de Deus declara porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E isso deu certeza a todos ressuscitando-o dos mortos Atos 17 31 Topo 3.1 Os mortos serão julgados segundo as suas obras. Ninguém vai escapar. Não tem escapatório. Tá? E abriu-se outro livro que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. Apocalipse 20 12 A Bíblia deixa claro que cada um será julgado segundo as suas obras. Então se entende que esses livros se referem ao registro das obras de cada pessoa. Nada passa despercebido diante daquele que tem os olhos como chama de fogo. Tudo mesmo oculto e escondido será revelado naquele dia. O livro da vida registra os nomes dos salvos aparece. Registra o nome dos salvos e aparece. Também para confirmar a condenação dos ímpios Apocalipse 20 15 Quando Moisés intercedeu pelo povo de Israel ele havia pecado pediu a Deus perdoa o meu pecado ou então risca o meu nome do teu livro. Mas Deus disse mas Deus lhe deu a resposta que aponta para o que acontece no juízo final. Então diz o senhor Moisés aquele que pecar contra mim eu riscarei do meu nome. Eu riscarei o seu nome é claro do meu livro Deus disse que ia riscar do seu livro o seu nome Apocalipse 32 ou Êxodo Êxodo 32 33 e a última penúltima 3 2 o julgamento será individual o julgamento vai ser o que individual é individual não tem como fugir não tem como escapar e nem correr é individual ó a Bíblia não deixa dúvida de que esse julgamento embora envolva todos os ímpios de todo o tempo da história humana não será feito de forma coletiva ou geral mas será individual não vai ser todo mundo junto não é como se chamasse um por um nessa linha vem cá você eu é julgado e condenado por esse crime mas eu não pratiquei julgado e condenado por esse crime tá aqui ó tá escrito aqui no meu livro próximo eu o que que eu fiz senhor não fiz nada julgado e condenado por esse crime pode levar ele terceiro quarto e assim vai ser tá não tem como não haverá injustiça porque Deus não comete injustiça Deus é justo ele não comete injustiça e nem erros nesse julgamento tá não vai se levantar nenhum juiz poderoso e falar esse julgamento não tem prova nenhuma pode cancelá-lo ninguém vai falar nesse dia ninguém vai levantar a voz e dizer esse homem é inocente esse homem não foi condenado por nada esse homem não cometeu nenhum erro esse dia nenhum poderoso todos serão julgados todos grandes e pequenos não tem escapatória né aquele que tem cabelos brancos como Alan conhece cada pessoa que está sendo julgada e suas obras os seus pecados mesmo os ocultos serão expostos naquele dia misericórdia pecados que ninguém sabia são expostos naquele dia misericórdia tem pecados no mundo que nunca foi exposto que não tiveram provas e a pessoa só ileso só limpo é é mas tu saiu limpo aqui da justiça humana mas da justiça divina tu não escapa ninguém ninguém vai escapar da justiça divina ninguém estará escape da justiça divina ninguém vai correr tá 3.2 a última 3.3 resumo eu termino a lição a sentença será a segunda morte aí depois que ele bateu o martelo e julgar todo mundo agora o destino final de vocês já está traçado e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e esta é a segunda morte lembra quando Jesus morreu e ressuscitou que ele desceu lá embaixo nas partes mais baixas do inferno e tomou da mão de satanás a chave da morte e do inferno lembra pois é então ele já tem um destino traçado mas quando isso vai acontecer só no dia do juízo final antes disso não Deus já traçou um destino para essas pessoas aqui e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo apocalipse 20 14 15 a bíblia não está falando de extinção aqui mas de sofrimento eterno tá as pessoas aqui não serão extintas mas vão sofrer Jesus revela que os maus e os que cometem iniquidade serão lançados do fogo do lado do fogo e ali haverá pranto e ranger de dente Mateus 24 51 e os desobedientes sofrerão eterna perdição segundo a texta da licença em 1 9 terão angústia e tribulação Romanos 2 2 9 Jesus aumenta nosso campo de visão sobre o juízo final informando que o inferno ou lago de fogo é o local onde o fogo jamais se apaga isso é tão sério e verdadeiro que Jesus fala 5 vezes em Marcos 9 43 48 tá o alvo da revelação dessa verdade é tão dura chocante e iminente vamos lá Marcos 9 43 em diante vamos ler aqui pra nós poder terminar a lição uma excelente lição parabéns ao pastor que escreveu essa lição e nós estamos aqui esmiuçando tentando esmiuçar não tão bem como ele que é um grande escritor mas nós estamos fazendo nossa parte aqui que é gravar a lição é dd pra que nossos amigos acompanhem vamos lá Marcos 9 versículo 43 ao 48 o 43 ó e se tua mão te escandalizar corta é melhor para ti entrares na vida aleijado do que tende as duas mãos e ir para o inferno para o fogo que nunca se apaga onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga ó leia lá Marcos 9 43 ao 48 é a parte final o alvo dessa revelação aqui já estudamos então gente chegamos aqui a penúltima lição é bd é lição 12 uma lição muito forte e tremenda amém Deus na pessoa sacrosanta e bendita de Jesus possa abençoar a todos não se esqueçam se inscreva neste canal compartilhe e deixe o seu like 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 amém até a próxima Deus os abençoe na pessoa bendita de Jesus Cristo fiquem todos com Deus abençoe 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 abençoe